Olha, a gente vai falar com o Felipe Bambassi agora, porque o motorista que matou uma jovem e outras pessoas se feriram, quatro na verdade, durante uma fuga de uma abordagem da Guarda Municipal aqui de Joinville, ele foi denunciado pelo Ministério Público. Bambassi, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também a você que nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Denúncia esta que já foi aceita pela Justiça contra Henrique José Pereira. Ele que teria tirado a vida de Amanda Rosário, de apenas 24 anos, além de ferir quatro pessoas em um acidente gravíssimo, enquanto ele fugia da Guarda Municipal aqui de Joinville. A Justiça, inclusive, quer que ele seja julgado por homicídio, lesão corporal e também desobediência. O caso aconteceu no dia 15 de janeiro deste mês, Matheus, e foi quando a Guarda Municipal de Joinville suspeitou de um veículo que apresentava um vidro danificado na parte traseira. Isso fez com que os guardas municipais fizessem uma abordagem. O homem que estava dentro não quis parar. Houve, então, uma perseguição na rua Piratuba, até que o homem avançou o sinal vermelho e acabou atingindo um outro veículo que estava passando na região, lá dentro, diversas pessoas. Infelizmente, a Amanda estava lá, faleceu neste caso, além de quatro pessoas que ficaram feridas. Crianças, Matheus, uma criança de apenas quatro anos e também um jovem de 11 anos de idade. O homem foi preso em flagrante, foi pedida a prisão preventiva dele, concedida pela Justiça, e agora a gente vai ficar na expectativa em relação ao julgamento deste homem. Ainda não há data, mas agora ele vai ser julgado, sim, por esse caso. Vai ter que responder por homicídio, por lesão corporal, por desobediência, por ter fugido da Guarda Municipal quando os agentes queriam realizar a abordagem e vai ter que responder por essa morte dessa jovem, um caso realmente que assustou a todos aqui em Joinville, que aconteceu na rua Piratuba, Matheus. Eu volto com você. Obrigado, viu, Bambás?